Fala meus blodders, vamos aprender a ganhar dinheiro aqui hoje mais uma vez aqui com o Bote Queiroz esse bote a gente tem ele mas a gente começou utilizando uma estratégia manual é só dar uma olhada aí na nossa playlist da criptonovela Binary que você vai ver aí a gente fazendo manual e foi feito um robô para operar justamente com a nossa estratégia e ele já está tendo atualizações, quem comprou o robô há mais de 7 dias já está recebendo as atualizações quem compra o robô agora vai receber as novas atualizações após 7 dias da compra beleza? No problem, o mesmo robô continua funcionando do mesmo jeito não tem diferença de tem que pegar agora, não, ele continua funcionando porque muita gente pediu para modificar algumas coisinhas então quem está comprando agora é apenas R$ 119 aí após 7 dias da compra já recebe as atualizações também o Samuel envia, beleza? e também tem gente perguntando que se para de funcionar o robô anterior que a pessoa adquiriu não, não, não é a mesma coisa é uma atualização que o Samuel fez porque muita gente pediu para fazer umas modificações no vídeo de ontem aí de ontem não, de hoje de manhã eu mostrei aí, foi de ontem, sei lá, nem lembro mais é tanto vídeo no vídeo anterior a esse da Binary eu mostrei aí a atualização, como que ela funciona e tal, entendeu? então quem já adquiriu o robô sem atualização já recebe do Samuel se não recebeu ainda, se já faz mais de 7 dias só mandar um e-mail para samu.rocha.gmail.com aí fala para o Samuel, já adquiri há tantos dias pela Monetize aí com vocês e tal e preciso receber a atualização eu gostaria de testar a atualização o Samuel envia também para você mas ele já está enviando aí para todo mundo automaticamente fez 7 dias da compra, ele está enviando beleza? então vamos lá buscar o nosso boot vamos ver a nossa banca aqui de 212 dólares e 43 foi o que a gente acabou ontem a gente vem aqui na nossa pastinha aí a pastinha bota a gente para o computador para a gente buscar o robô lá a gente clica aqui em load e vamos pegar aqui tem o boot que herói sem senha boot que herói está certo tudo a atualização que o Samuel está enviando mais um vídeo explicativo aí boot que herói sempre 3 tiques é esse aqui que a gente operou ontem ele fugiu um pouco daquela estratégia inicial por quê? porque ele opera aí se tiver uma perda o outro, a outra versão anterior ele já entra com a outra com a outra operação automática instantânea esse não, ele espera 3 tiques de novo para poder entrar então ele demora mais um pouquinho mas ele transmite mais segurança e dá menos martingale aparentemente ele dá menos martingale foi o que eu senti então a gente vai botar aqui vamos ver aqui deixa eu ver multiplicação do martingale 1 limite de martingale eu gosto de trabalhar aqui com 7 7 martingale limite, não limite de perda em seguida 7 martingale também aqui em stop loss vou botar o valor da martingale mais ou menos ele dá uns 44 dólares que é o stop loss se eu passar disso aí ele para de trabalhar então eu não perco a minha banca, entendeu? você tem que saber gerenciar isso a meta, eu vou botar 2% da nossa banca quanto dá 2% da nossa banca ali deixa eu ver aqui no hatch pocket for last deixa eu ver aqui calculadora 212.43 vezes 2% 2% dá 4.24 então eu vou botar aqui meta 4.24 que é uma meta maravilhosa 2% ao dia se você tiver ganância se você tiver aquela vontade de fazer mais aí é com você mesmo tá ok? mais 2% ao dia eu acho que é um lucro muito bom que nenhuma instituição te paga isso então vamos aqui capital inicial vamos operar com 0.35 0.35 você pode operar com mais também dependendo do valor da sua banca e fazer valores maiores mas aí é você que tem que saber gerenciar isso 0.35 eu estou mostrando aqui para a galera muita gente é novo no robô então a gente está fazendo aqui com o mínimo para todo mundo ficar ciente que tem o valor mínimo para se operar beleza? feito isso o que a gente vai fazer? a gente clica aqui em play olha tudo aqui não vamos fazer o seguinte também outra dúvida que a galera tem o robô está programado aqui para trabalhar em alta na alta beleza? se ele estiver no zig zag aquele tico tico sobe e desce não é bom operar com ele então você vai vir aqui no gráfico está no índice volatilidade 10 você vai clicar aqui no gráfico e vai ver como é que está esse índice volatilidade 10 está meio blá 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 deu uma subida gigantesca deixa eu ver aqui deu uma subida grande vamos ver aqui no índice volatilidade 25 ele está em queda deu uma subida agora mas o anterior estava em queda vamos ver aqui no 50 zig zag os gráficos agora está sinistro vamos ver aqui esse também está meio com o Fusex e o 100 também está em queda mas está dando uma recuperada aqui como é que está o 10 mesmo que a gente olhou o 10 está em zig zag também está meio sinistro eu vou escolher umzinho aqui que esteja aparentemente melhor deixa eu dar uma abertura nele aqui é em relação aos últimos minutos aqui ele está indicando uma subida beleza aí se por exemplo ele está ele está programado aqui para trabalhar num gráfico de alta a gente não está encontrando aqui um gráfico bom de alta entendeu está dando uma mera subida aqui mas vamos trabalhar com ele mas se você quiser mudar o que você vai fazer você vai vir aqui em contract tipo tipo de contrato ele está aqui você vai botar para fall fall se ele estiver num gráfico de queda beleza aí e aqui embaixo em direção você vai botar rise que é para cima aqui e aqui direção rise ok se você mudar aqui aqui tem que ser o contrário os dois ok eu vou tentar com esse gráfico aqui que ele está dando uma recuperação aqui pelas médias móveis está mostrando que está dando uma recuperada vamos tentar com ele aqui como se fosse um gráfico de alta mesmo se tiver ruim a gente muda aí no meio do vídeo vamos lá é só clicar aqui em play e a gente vai observando os funcionamentos das catracas as catracas começaram a rodar rapaz eu queria tomar um café mas meu café esfriou está gelado gelado e também se tiver uma demora muito grande e eu não tiver muito assunto para ficar falando porque aqui o robô a gente não tem muito para ficar falando ele vai trabalhando sozinho então eu dou uma acelerada no vídeo para não ficar aquele vídeo de 20, 30, 40 minutos 20 minutos ainda é suportável porque eu sou um cara bonito é bom de se ver no vídeo um cara bonito desse olha o Xiaomi aí ainda dá para aturar mas se ficar muito longo a gente dá uma acelerada no vídeo beleza e o Bote Queiroz gente falando aqui mais uma vez já deu dois gains o Bote Queiroz ele está há mais de um mês no hall da fama da Monetize está no hall da fama da Monetize como o bote mais vendido do Brasil na Monetize então não não se trata de um bote qualquer de um robô qualquer é um programa bom basta que a gente saiba usá-lo a gente tem que aprender a configurá-lo corretamente configurar o stop loss configurar o gerenciamento de perda ver os nossos ganhos não ter olho grande para querer ganhar milhões numa tacada só é disciplina é disciplina e foco e meta então isso leva tudo e não é à toa que o Bote Queiroz está sendo o robô de operações na Binary mais vendido do Brasil isso mesmo mais vendido do Brasil basta sabe o que dá uma olhada nos vídeos anteriores sobre o robô aqui no canal e dá uma olhada nos comentários que você vai ver o que a galera está achando do Bote Queiroz já estamos ali com 1,20 1,20 ali deu 2 2 loss ali mas já estamos ali com 5 wins 1,51 a nossa meta é de 2% que é 4,24 4,24 o Bote Queiroz o link para ele está abaixo do vídeo abaixo do vídeo tem o link tem muita gente vendendo o Bote Queiroz original sim porque ele está na monetize mas tem muita gente vendendo o Bote Queiroz pirata pelo WhatsApp eu faço por metade do preço já é barato é R$119 aí tem gente oferecendo por R$50 por R$30 isso você vai correr o seu risco porque pode ser outra coisa pode ser um phishing pode ser vírus pode ser qualquer outra coisa menos o Bote Queiroz original entendeu então aí a seu critério porque você não vai ter suporte que só quem compra pelo link da monetize é que tem o suporte quando você clicar nesse link abaixo você é redirecionado para a página de vendas e quando você clica no botão de adquirir o robô vai para o check out da monetize então tem que ter tem que ter nesse check out lá onde tem negócio de cartão de crédito essas paradas tem que ter o e-mail o e-mail de suporte do Samuel e é samu.rocha a t t de tatu arroba gmail.com então é o único que tem esse suporte do Samuel o Samuel envia atualizações vídeos explicativos tira dúvida o moleque é show de bola show de bola mesmo muito educado se demorar um pouco assim sei lá para o atendimento que é ele sozinho então tem muita mas muita gente entendeu mas ele está sempre respondendo todo mundo tirando dúvidas ele chegou já teve gente que me falou que ele fez vídeos para tirar dúvida da galera ah eu estou com a dúvida ele mandou um vídeo para as pessoas para tirar dúvida uma dúvida específica então não é todo mundo que faz isso eu acho isso show de bola ele é o criador do boot queiroz beleza estamos ali com opa três 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 lois mas aí a versão anterior a cada lois ele já puxava a outra operação essa versão a pedido das pessoas que adquiriram o boot pediram para ter essa modificação ele deu lois ele vai fazer três operações três chiques de novo ali aqui abaixo ele espera três chiques de novo para poder abrir outra operação o outro já ia martingale 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 opa quatro mas a gente botou sete até sete a gente está tranquilo ali e vamos de boa é isso é é saber segurar a pemba não dar aquele frio na barriga já botou ali o permitido para você perder gerenciando suas perdas então a gente tem que saber gerenciar perda meu irmão entendeu se chegar ali a dar sete lois seguido der sete lois seguido deu amanhã a gente continua mais tarde a gente tenta de novo e vamos que vamos já recuperou ali o bagulho da situação e ele segue de novo e é isso é a gente ter calma o ruim quando tem robôs por aí que não tem stop loss aí o bicho pega se você não configurar o stop loss aí o bicho pega o que é o stop loss o stop loss é você especificar você tem uma banca de cinco mil dólares aí se você não tem um stop loss e não especifica uma parada na perda o que acontece o robô vai se ele perder chegar a perder ele pode perder sua banca toda de uma vez e é isso que muita gente não entende a gente tem a ferramenta a gente tem que saber usar a ferramenta se você adquire o bote que heróis aqui aí você já pensa vou ficar rico vou ganhar muito dinheiro com isso aí vou botar o robô para trabalhar para mim não você tem que aprender a usar a ferramenta você tem que fazer o que você tem que pegar o robô ah eu tenho dez mil dólares para botar aqui na binary não, não bota você não vai botar dez mil dólares na binary você vai pegar a sua conta virtual a conta virtual vai ligar o robôzinho aí vai ver de manhã pô de manhã é legal segunda-feira é legal terça-feira é legal quarta-feira deu ruim de tarde testa de tarde testa à noite se tiver um tempinho na madruga testa na conta virtual as operações na conta virtual são iguais às operações na conta real os valores que são diferentes então você não pode se empolgar e comparar uma coisa com a outra da seguinte forma você tem que fazer o que você faria na sua conta real você tem que fazer na conta virtual então você vai fazer operações com valores baixos valores correspondentes à sua banca operar com 1% da banca é normal as suas operações no valor de 1% da banca isso é o ideal aí depois que você viu todos os horários qual o horário melhor qual o dia melhor se final de semana dá que geralmente é ruim final de semana para operar o que você vai fazer aí você vai pegar os seus 10 mil dólares vai tascar aí na sua conta real e vai operar não não também você tem 10 mil dólares você vai pegar sei lá 500 dólares 300 dólares vai começar a operar com merreca aí você vai fazer os mesmos testes aí quando você especificar para você um horário bom porque horário tem horários bons para todo mundo todo mundo fala horário bom é tal horário bom é tal mas cada um que vai ter que encontrar o seu horário bom o seu mercado bom a volatilidade boa então quando você encontrar aquele tchum aí você começa a operar mais alto mas não tasca o seu dinheiro de uma vez assim e como se fosse num cassino isso não funciona assim não funciona desse jeito beleza é só umas dicas que eu estou dando porque tem muita gente que às vezes tem uma ferramenta boa para usar como é o Boa de Queiroz tem uma ferramenta boa para usar mas não sabe usar usa da forma incorreta e usando qualquer ferramenta da forma incorreta os resultados são desastrosos a gente tem que aprender a usar a gente tem que ter disciplina a gente tem que aprender a gerenciar ganhos e perdas a gente não tem que ter ganância a ganância demais também ela ela extrapola tudo e acaba fazendo você perder se você tem uma meta de 2% ao dia de 5% ao dia que é uma meta já muito exagerada muito mesmo você tem uma meta dessa e você bater ela não continua 2% fez 2% ao dia ganhou não continua operando mais não vai fazer na conta virtual entendeu quando você tiver por exemplo olha quando é que você pode exagerar usar a ganância você tem de investimento na binary 5 mil dólares aí você operou 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 você conseguiu dobrar sua banca conseguiu ter lucro pra caramba aí você já sacou já está no seu bolsinho aqui ó já tomou uma cervejinha com aquele dinheiro e o dinheiro que está na binary já é dinheiro do seu lucro aí esse dinheiro você pode tentar alavancar esse dinheiro você pode dizer assim ah se eu perder dane-se porque eu já estou no lucro aí você pode tentar transformar 500 dólares em 10 mil dólares dar uma alavancada gigante ali botar uns valores altos tal de repente você dá aquela sorte e pá pum entendeu esse valor você pode tentar porque você já está no lucro você já lucrou já tirou o dinheiro que você botou já investiu já ganhou já gastou já tomou uma cervejinha já comeu um camarãozinho é uma rabada que é bom pra caramba nossa senhora rabada com agrião batata cerveja cerveja também tudo é cerveja pipoca com cerveja tudo com cerveja o papo de cachacinho né papo ah meu Flamengo meu Flamengo eu tomei muita cerveja até Flamengo combina com cerveja né putz é gol do Flamengo a gente conversar é gol do Flamengo aí ia falar de novo vou dar banho deu duas é gol do Flamengo vai ver com a taxita aí vem ali o terceiro será que vai dar loja também ou será que será gol do Flamengo não foi gol do Flamengo não está vermelho ali vamos lá mais uma vez Gabigol Gabigol vai fazer um gol agora vai dar um verdinho um verdinho ali vamos chamar um verde ae Gabigol você falou Gabigola falou Gabigola é o Xabiango meu irmão porra bom demais eu acho que eu vou pro Chile ô binary hot forex enrolando pô aí show show de bola só só empresa boa pra gente ganhar dinheiro se der mole eu vou pro Chile meu irmão vamos fazer uma campanha Queiroz vai pro Chile vai mais volta Queiroz deve ser maneiro cara assistir imagina final no Chile apesar que o Chile tá tá bem sinistro lá parece que nem tem certeza se vai ser lá mesmo não tenho mas deve ser maneiro maneirar assim muito show de bola Mengão jogando numa final putz ah sonho ô papai quanto tá passagem pro Chile passagem hospedagem ai papai ô tem que ganhar muito o Gabigol tem que fazer muito muito gol aqui na binary tá quase chegando ali na nossa meta 3.19 nossa meta é 4.24 e tá indo show de bola então esse aí é o Bote Queiroz Bote Queiroz original o link pra ele está aqui na descrição do vídeo Bote Queiroz original o top 1 do Raul da Fama na Monetize então quer dizer é o bote de operações na binary mais vendido do Brasil mais vendido mais comentado então é só você pesquisar pesquisa ah não sei esse robô pesquisa vai dar uma olhada aqui nos comentários de todos os vídeos aqui do canal sobre a binary os últimos vídeos aí dá uma olhada nos comentários é a pesquisa de satisfação dá uma pesquisada no Google na internet onde você quiser dá uma olhada na Monetize que está lá no Raul da Fama Bote Queiroz é o mais vendido do Brasil isso mesmo deve ter top top está igual o chamengo aí chamengo chamengo é gol não sei o que falou mas é gol cara eu fui no banheiro fiz um xixi gol eu fui pegar uma cerveja no freezer gol aí caramba meu irmão a mulher falou não sei o que comigo eu olhei para ela gol aí no comercial saiu gol eu fiquei com aquilo na cabeça que eu estava vendo o comercial lá passando o cara comercial de carro gol o porra o papai olha lá 4 e 16 4 e 16 eu acho que mais um gain aí a gente a gente já bate olha para dar um loss ali eu acho que vai dar dois gain dois gain para bater ah não é 4 e 24 não é 4 e 24 a gente está ali deu loss vamos esperar a próxima operação acho que mais umas duas ou três aí a gente já bate a meta e eu acho que nem vai precisar ficar acelerando o vídeo não não vai acelerar eu falei para cacete quem fala quem fala um pouquinho fala um pocão o que é um peido para quem está cagado ele só opera quando ele dá três ticks a versão anterior ela operava quando dava um loss assim um vermelhinho ali ela já puxava a outra operação em milionésimos de segundos aí milésimo aí milésimo de segundos mas agora não agora ela deu um loss ela espera mais três ticks para poder operar de novo até que foi bom aqui a gente ver esse gráfico aqui como ele está a média móvel está mostrando que está numa tendência aqui de altazinha está no zig zag meio louco mas está numa tendência maior de subida ali ele está operando bonitinho beleza e sempre ligado naquela parada aqui da modificação se mudar aqui para fall entendeu aqui embaixo tem que ser rise entendeu a subida se mudar para descida aqui embaixo tem que mudar para subida entendeu ele vai esperar os chiques já pronto meta batida vá descansar até o robô já sabe ele fala meu irmão vai descansar cacete tu já bateu tua meta não cresce o zóio não fica igual um lemure com aquele zóio bateu a meta meu irmão ganhou belezinha eu estou fazendo aqui numa banca pequena de 200 dólares 200 e poucos dólares mas a gente bate a meta todo dia a mesma coisa é numa banca grande você tem que ter disciplina você tem que operar com um valor correspondente à sua banca você não tem que crescer o zóio aí como eu falei se você já está no lucro já tirou seu dinheiro já está gastando ele ainda tem dinheiro aí na Binary aí você pode tentar uma alavancada você pode tentar arriscar mais botar valores maiores operações com valores maiores e tal aí tudo bem porque aí você se perder você está perdendo o que você já ganhou da empresa da Binary a Binary é uma empresa segura a Binary tem 20 anos 20 anos no mercado então tem empresas físicas aqui que não dura dois anos empresas no Brasil principalmente não dura dois anos o cara abre uma empresa lá e a empresa não dura a Binary tem 20 anos online então não existe manipulação de mercado manipulação disso não existe isso aí é na cabeça dos caras que não seguem a regra não seguem a disciplina acabam perdendo e ficam putos e começam a falar besteira mas não existe manipulação que uma empresa que movimenta trilhões de dólares bilhões de dólares no mundo inteiro ela não vai arriscar um nome um patrimônio desse para manipular algum resultado ela vive de spread ela vive da diferença do câmbio do dólar quando a gente começa a investir numa empresa a gente começa a operar a gente está começando já no vermelho porque ela já está ganhando então ela vive disso a empresa vive disso ela não tem que manipular nada ela não tem que fazer nada de errado ela não vai arriscar 20 anos de empresa para manipular o gráfico ou o robôzinho do Zé Fulano ali do fundo do Brasil que está fazendo isso e isso o Queiroz criou o robô que a galera está ganhando ela não está nem ligando para a gente a Biden está ligando para milhões tem caras que operam milhões tem caras de empresas que operam milhões dentro do mercado dentro da Biden no mundo inteiro então pode ficar tranquilo que é uma empresa super segura para a gente ganhar dinheiro aqui a gente tem que aprender a usar a ferramenta se a gente não sabe e a Fulano está ganhando eu vou ganhar também aí acaba perdendo você tem que aprender quanto mais informações você tiver é melhor porque o dinheiro do mundo o dinheiro principalmente das movimentações financeiras não é fabricado o dinheiro todo dia para distribuir o dinheiro apenas muda de mãos o dinheiro muda de mãos o dinheiro está na mão dos ganhadores que saiu da mão dos perdedores aí a gente que tem que olhar como é que a gente faz para ficar do lado dos ganhadores o lado dos ganhadores é o cara que tem disciplina o cara que buscou conhecimento o cara que aprendeu o cara que esperou o momento para começar a operar não foi assim na empolgação porque viu os outros ganhando você tem que saber o que você está fazendo tenta sabe como você sabe o que está fazendo é tenta explicar o que você olha uma técnica muito boa para você saber que entende de uma coisa tenta explicar para alguém leigo o que você está fazendo não só de binary de qualquer outra coisa que você faça pega uma pessoa bem crua que nunca viu aquilo e tenta explicar para ela o que você está fazendo aí se ela entender alguma coisa você está sabendo o que você está fazendo se ela não entender você vai ter que aprender mais para poder explicar para ela entendeu é uma técnica muito boa é você tentar ensinar as pessoas e você nisso você também aprende e vê o seu grau de aprendizado o seu grau de informação o quanto você adquiriu de informação para poder passar para os outros tá ok então é isso galera gostou do vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa o seu like clica nesse sininho aí que aparece ali para ver todas as notificações de novos vídeos que a gente postar e deixa o seu comentário que é muito importante para a gente e é super bem-vindo valeu até o próximo vídeo galera um abraço para todos fui tchau